Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Leila, responsável aqui pelo canal Ateliê Leila Garcia Crochês e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Olha pessoal, eu vou estar fazendo aqui um jogo de banheiro, né? E antes eu vim aqui mostrar as cores para vocês, é o material que eu vou estar usando. Eu já tenho aqui os squares prontos, né? Essa aqui é a florzinha que eu tenho aqui no meu canal, a flor faço um crochê. Eu fiz essa florzinha com o raio do sol, né? E o gramado aqui, da barroco, tá bom? E vou usar essas cores aqui. Eu quero fazer um jogo de banheiro, assim, em um degradê de amarelo, tá? Esse amarelo tá lindo, olha aí, essa cor aqui. Que lindo que tá esse amarelo, amarelo ouro, tá bom? Então, eu vou estar usando o cru, né? Esse aqui é o cru prêmio, também é da Cadouro, era um quilo de, era um cone de 1,8 kg, né? Daí tem esse resto aqui, tá? Vou estar usando o cru, o amarelo claro, cor 71, tá bom? E o amarelo ouro, 719, tá? Todos são numeração 6, né? Esse daqui, né? Esse daqui, ele é um cone de 610 metros, esse daqui também. Então, vamos ver aqui quanto que eu tenho de cru, né? Vamos ver aqui. É 497 gramas ainda, tá? Vamos supor que a gente deve ter umas 450 gramas, né? E aqui meus esforzinhos. Deixa eu aproveitar e pesar. Vamos ver quanto que tá pesando aqui os meus, as minhas florzinhas. E olha aí, pessoal, é... Pra fazer as três peças, né? Os squares tá pesando 106 gramas, tá bom? Eu ainda não... Não decidi o modelo que eu vou... Que eu vou estar fazendo, né? Mas assim que estiver pronto, eu venho trazendo pra vocês, tá bom? Enquanto isso, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho em modo todas para estar recebendo todas as notificações e já vai deixando aí um super like, tá bom, pessoal? Já eu volto com vocês, tá? Até mais! Voltando aqui com vocês, com o meu jogo de banheiro já pronto, tá? E o modelo que eu escolhi foi o modelo Luciana, lá do canal, da Cris Crochê Atelier. Antes de abrir pra vocês verem, eu vou estar pesando ele. Voltaram na minha balança. Então, pessoal, a tampa do vaso ficou com o peso de 270 gramas. O tapete da pia, 363 gramas. E o outro... Também, 360... Não, 362 gramas. Agora, vamos ver aqui. É o jogo com as três peças. Olha aí, com as três peças, ficou com o peso de 995 gramas. É... Vou mostrar aqui pra vocês também, né? O quanto de material que me sobrou, olha. No começo do vídeo, eu mostro, né? O quanto que eles estavam pesando. Então, vamos ver aqui. Do cru, me sobrou 289 gramas. Do amarelo claro, me sobrou 322 gramas. Do amarelo ouro, 292 gramas. Vou colocar minha balança pra lá. E vou abrir pra vocês verem que lindo que ficou esse jogo de banheiro, pessoal. Tô, assim, apaixonada. Amei fazer. Super lindo. Nossa! Me surpreendi com esse modelo aqui. Maravilhoso. Olha, pessoal. Que lindeza! Que coisa mais... Mais linda. E ficou um tamanho excelente. E super fácil de tá fazendo, tá bom? Esse daqui é o tapete Luciana com o bico Apolo. Tá bom? Aqui, eu usei a flor faça em crochê. Que eu tenho a videoaula aqui no meu canal. Daí, o tapete eu fiz pela videoaula da Cris, tá bom? Ela faz aqui o tapete, né? E daí, o bico, ela passa lá pra gente fazer pela videoaula da ateliê, luz e crochê. Tá bom? Então, vamos medir aqui. Ali. De um picôzinho ao outro. Ele ficou com... Ah, não vai dar pra ver direito. Vamos ver se aqui dá. Melhor. Aí. Ó. Um picôzinho ao outro aqui. 71 centímetros de comprimento. por... Por... Ó. Vou pegar isso aqui pra ver melhor. Porque pega os bicos, né? Fazendo um picôzinho aqui. Ao outro. 54 centímetros de largura, tá bom? Então, eu gostei muito do tamanho desse tapete aqui. E olha aí. Vou falar pra vocês quanto eu gastei pra fazer esse tapete aqui. Tá bom? Só esse daqui. Daí, se vocês quiserem fazer, vocês multiplicam aí pela quantidade que vocês vão estar fazendo, né? Esse square aqui com essas três flores, eu gastei 39 gramas. Aqui, eu fiz seis carreiras no cru, que eu gastei 79 gramas. Fiz mais seis carreiras no amarelo claro, que eu gastei 128 gramas. e pra fazer esse bico aqui, né? Que pega desde a carreira fechada, eu gastei 117 gramas, tá bom? Fiz aqui os dois tapetes iguais, né? Eu não faço aqui, a não ser que seja por encomenda, né? O encaixe do vaso. Mas, assim, pra pronta entrega, eu faço, assim, os dois tapetes, né? iguais, assim, porque aqui sai melhor. O encaixe do vaso aqui, pra mim, não tem muita saída. Então, pra fazer pra pronta entrega, eu não faço o encaixe do vaso, tá bom? Deixa eu abrir pra vocês agora aqui a redinha. Vou mostrar aqui pra vocês a redinha, olha. A redinha é aquela simples mesmo, que eu faço sempre, né? Começo com nove aqui e vou fazendo até acabar aqui com pontos baixíssimos, né? Essa que eu não fiz aquela correntinha, não, fiz assim, tá bom? Pra fazer essa redinha aqui, eu gastei 24 gramas. E olha, que coisa mais linda ficou essa tampa do vaso, pessoal. Eu amei, ficou muito lindo. Deixa eu medir ela antes que eu me esqueça, né? Vamos ver aqui. Olha ali. De um picôzinho ao outro, ó. 55 centímetros de comprimento por... Deixa eu pôr aqui que é melhor. Aí. Olha lá. Por 47 de largura, tá bom? Pra fazer essa tampa do vaso, eu gastei no square, eu gastei 25 gramas. Eu fiz cinco carreiras do cru, eu gastei 52 gramas. Fiz cinco carreiras no amarelo claro, que eu gastei 85 gramas. E no bico, aqui em amarelo ouro, eu gastei 84 gramas. Tá bom? Ficou muito, muito linda. Ficou bem certinho na tampa do vaso, tá bom, pessoal? Ficou maravilhosa, né? Um lindo jogo de banheiro. Então, pessoal, eu vou estar deixando pra vocês aí na descrição do vídeo, né? Vou estar deixando a videoaula dessa florzinha aqui e do tapete Cris, opa, desculpa, pessoal, do tapete Luciana, né? Vou estar deixando aqui a videoaula do tapete Luciana e a videoaula também do bico Apolo. Tá bom? Maravilhoso. Esse bico aqui é um escândalo de tão lindo que ele é. Eu amei tá fazendo a gente olhando assim, né? Parece que ele é difícil, pessoal, super fácil. Super fácil e é um bico grande. Deixa eu medir aqui pra vocês só o bico. Deixa eu ver aqui. Olha. da carreira ali, da carreira fechada, ó. Até nesse picô ele tem oito centímetros de comprimento. Então, assim, às vezes você faz uma peça que acha que ficou meio pequena, né? Dá pra estar colocando esse bico aqui que fica muito lindo, né? Então, assim, pessoal, eu me encantei. quero estar fazendo outras peças, né? Que já tem aqui na minha cabeça. Imaginando aqui esse tapete aqui no degradê de azul. Pensa que lindo, né? A Cris fez um no degradê de rosa. Rosa com pink. Ficou maravilhoso rosa com pink. Terminou o bico pink aqui. Ficou muito lindo, né? E eu também já pensei também no jogo de cozinha fazer um degradê de marrom. Imagina só. Muito lindo, pessoal. Faz esse tapete aqui. Ele é super rápido, super fácil de estar fazendo. E fica essa belezura aqui que vocês estão vendo. Tá bom? Então, vou deixar tudo aí pra vocês, tudo certinho na descrição do vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o meu like, tá bom? Que é muito importante pra mim o seu like. E deixem um comentário pra mim, pessoal, o que vocês acharam aí desse modelo, né? Dessa combinação desse degradê de amarelo. Se você gostou aí, deixa um coraçãozinho amarelo pra mim, tá bom? Se você assistiu esse vídeo até o final, não esquece, deixa um coraçãozinho amarelo que eu vou saber que você viu meu vídeo até o final, tá bom? Não esqueça de deixar o meu like, tá bom, pessoal? Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Tchau, tchau!